Muito bom o default Cold, eu vou na frente que eu tô com 40 lindas Eu vou jogar no default, com o meu hr Relaxa, tradeado Quer que atire em cima? Quer que atire na cabeça? Atira, 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 atira Fica Toshiko, faz Toshiko Vou colocar os meninos, coloca os meninos Toshiko, Toshiko Eu denunciei, eu vou denunciar lá Tá em choque, Toshiko Toshiko